Eu falo aqui o João, porque é mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal Eu peço pra vocês, clarecidamente, vai deixando seu like, se inscrever em HD no canal Compartilhando o vídeo que é mais importante, ativando sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo no meu canal, é vídeo que todos os dias Estou aqui com só uma notícia Mas vamos começar, cara, vamos começar falando Sobre a primeira coisa, né, que eu posso dizer Dizer, né, pra vocês Que parece, mano, parece com o Vasco, que é um cara de peso Foi com o Chicago que ia vir um jogador de laga-china, mas acho que era bobeira Mas é a mesma coisa que eu coloquei na minha comunidade Eu coloquei qual é o possível nome de algum país que deve vir Eu coloquei Argentina, China e cara Espanha 90% colocou Argentina Então aí todo mundo falando que vai vir o nome da Argentina A Argentina, né, vocês, inscritos, né, estão ansiosos Também, também estou, também Né, e a outra coisa que o Diego Souza Todo mundo quer que o Diego Souza vim, mano Eu fiquei assim, frustrado Porque, mano, eu vi todo mundo sim 90%, 99%, vírgula, 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 né Todo mundo colocou sim, né, impressionante Então vamos então aqui, cara, começar pela primeira notícia daqui do canal Vamos falar sobre o Yago Pikachu, mano O Yago Pikachu por quê, cara? O Yago Pikachu não interessa nos clubes do Japão Do futebol japonês Um deles é o Frontali, é o Frontali Kayazaki E o outro é o Gamborsaka Que tem uma escora muito grande pelo futebol japonês O Gamborsaka é um clube de muita escora no futebol japonês O Frontali Kayazaki não é aquele clube grande Mas o Gamborsaka é um clube muito grande Vou falar aqui o que aconteceu nessa notícia Vasco da Gama não tem garantia de que vai continuar contando com o Yago Pikachu artilheiro da equipe em 2018 O jogador interessa o futebol japonês E de acordo com informações divulgadas pelo representante do jogador Frontali Kayazaki e Gamborsaka Ambos clubes do Japão já manifestaram o interesse de contar com o jogador Uma proposta oficial deve chegar para o jogador que foi especulada na MLS nos próximos dias Além do Japão, outra alternativa para Yago Pikachu pode ser caseira O Vasco da Gama descreve a possibilidade de emprestar o jogador ao São Paulo Como parte de um negócio para trazer o jogo antigo sonho da diretoria Então o Vasco Vamos ver aí se um desses dois clubes vai fazer uma proposta Provavelmente vai ter proposta sim desses clubes japoneses Mas se ser a proposta, que seja uma proposta que cairá esse dinheiro para o Vasco 30 milhões, pode ser pelo menos um dinheiro bom Cairia bem no Vasco, 30 milhões E com esse dinheiro poderia pagar alguns salários, algumas dívidas E com isso poderia até contratar um bom jogador para o Vasco E a outra notícia que eu vou falar para vocês é sobre o loteiro esquerdo O loteiro esquerdo, que o Vasco, o Danilo Barcelos, ele é um lateral Que só a Kaka, ele não é aquele lateral que defende E o Vasco procurando um lateral esquerdo que possa defender Três nomes, né, estão, né, que foi custicados, né O primeiro é o Fabião Nuzon, né, que foi o mais custicado O segundo é o Martim Rivas, né, lateral esquerdo Uruguai, que falou que queria muito o sonho Ele falou que o sonho dele é jogar pelo Vasco, né E o último jogador é o Fabio Conhecrão Que muita pessoa está falando que ele vai vir, que não vai vir Mas, se você não sabe, o Fabio Conhecrão, ele ganha 2 milhões de euros Eu nem sei o que significa isso Porque eu não sou europeu, né, só quem sabe Então, o Fabio Conhecrão, ele ganha 2 milhões de euros E com isso deve ser uma quantia muito alta, né, para ele E com isso ele não vai vir para o Vasco Então, o Fabio Conhecrão é impossível Então, o Vasco deve contratar pelo menos um lateral esquerdo Um volante, um meio de campo e um ponta Eu acho que não vem volante, eu acho que não vem zagueiro para o Vasco Né, hoje foi cogitado, né, o nome do zagueiro Bruno Uvune Jogou por muitos clubes grandes, como Sampson, Altyraia Né, jogou pelo Coet, jogou pelo Tottenham da Inglaterra Jogou por clubes grandes Então, o Meca 87 é um bom zagueiro Mas é um zagueiro muito caro para tirar ele de lá do futebol, né, árabe Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal Compartilha o vídeo que é o mais importante Ativa o sininho de notificações Para vocês não perderem o vídeo Vamos chegar na Meca de hoje de 1.930 inscritos Vamos ver se vocês conseguem, né E semana que vem, vamos ver se nós conseguiremos chegar a 2.000 Né, vamos ver então, valeu para cima deles Vasco, abraço Rapidinho, pessoal, o único que eu consigo falar aqui, cara Passa lá no canal lá do Passa lá no canal lá do É, Pegrinho Gamer Passa lá no canal também do Quatro Heróis Quer dizer Quatro Planetas e Três Heróis E não passa no canal lá do Rick Home Então, valeu E do Victor Vlogs Valeu, pra cima deles Vasco, abraço